Olha, já te aviso, hein? Esse vídeo vai desmistificar aquilo que você sabe sobre arquétipos até agora. E se você quer saber mais sobre isso, já inscreva-se aqui no meu canal do YouTube, aperta o botão vermelho onde diz inscrever-se, já deixa o seu curtir no vídeo. Me acompanha com o conteúdo. Lu, tem como saber qual é o meu arquétipo? Essa pergunta eu recebo com muita frequência. Você já se perguntou também qual será o meu arquétipo? Que arquétipo mais combina comigo? Que arquétipo será que eu estou vivenciando? Então, muitas pessoas perguntam isso para mim. Lógico que quem é meu aluno, que quem já estudou comigo no treinamento só sobre arquétipos, na minha universidade eu tenho um treinamento chamado Arquétipo de Poder, que ele é só sobre arquétipos. Te mostra tudo sobre como você usa o arquétipo, como ativar, como descobrir os arquétipos de personalidade, como fazer uso das imagens e símbolos, mas nesse vídeo eu não vim falar sobre isso. Nesse vídeo eu quero responder essa pergunta e esclarecer para você. Tem como saber qual é o arquétipo que você está vivendo? Qual é o seu arquétipo? A resposta é não. Não tem como eu saber. Calma que eu vou te explicar o motivo que não tem como saber. Eu vejo muitas pessoas me perguntarem isso e já vi, inclusive, as pessoas perguntarem na internet, no Google, em qualquer lugar, quando se fala sobre arquétipos, algumas coisas são confusas na mente das pessoas. Por quê? Tem um tanto de pessoas que nem sabem que existem os arquétipos. Isso é o mais perigoso, porque se você não sabe que existe, é bem fácil usar isso contra você, concorda? Outra quantia de pessoas, outro tanto de pessoas que até sabe, mas não entende muito bem, mistura um pouco as coisas, fica bem confuso. Mas também tem aquelas pessoas que sabem que existem os arquétipos, mais ou menos sabem como é que funciona, mas elas têm uma série de dúvidas na hora de utilizar. Não sabem se estão utilizando de maneira correta e então elas perguntam qual arquétipo que eu estou usando, qual arquétipo que eu devo usar, qual arquétipo combi, qual é o meu arquétipo? Deixa eu te dizer uma coisa, não existe um arquétipo para você, também não existe um arquétipo para mim, não existe um arquétipo para o outro, não existe isso como se fosse cada um de uma pessoa, não existe, porque o arquétipo não é individual seu ou individual meu, então não tem como dizer qual é o seu arquétipo. Não é a mesma coisa de signos, tá? Porque também confunde. Ah, mas o meu signo é esse, qual o arquétipo que combina? Não existem as combinações de arquétipos para uma pessoa, existe a combinação de um arquétipo com outro arquétipo. E aí esses arquétipos funcionam melhores se estiverem combinados da maneira correta, isso sim. E também o oposto é válido, existem arquétipos que você não pode combiná-los porque não dão certo, podem trazer o efeito contrário e destruidor. Por isso que é uma ferramenta tão importante, tão poderosa, que você não pode usar de qualquer maneira. Mas voltando aqui ao assunto principal do vídeo, qual é o meu arquétipo, Lucimara? Doutora, qual é o meu arquétipo? Não tem como dizer qual é o seu. Não existe um arquétipo somente para você. Arquétipos são ferramentas de imagens, símbolos, números, formatos, cores, personalidades ou personagens. Ah, pois é, você aí achando que só tinham 12 arquétipos, que é o arquétipo do mago, do herói, do governante. Ah, ah, ah. Esses são arquétipos de personalidade, que foram falados sobre isso, que vem se falando sobre isso, bem depois, lá nos anos 60, 70, Cal Jung trouxe arquétipos de imagens e de símbolos que já eram utilizados lá desde a época dos egípcios, desde os nobres, até muito antes disso, imagens, símbolos, figuras, números, eram utilizados como arquétipos. Então, muito antes disso já existiam essas informações, que são informações primárias no universo. E elas servem como ferramentas, ferramentas que podem te trazer grandes resultados e alavancar a sua vida, seja a sua vida amorosa, profissional, financeira, a sua saúde, ou podem te destruir. Como assim te destruir, John? Se os arquétipos são ferramentas poderosas, é como uma faca. Uma faca, se você for na cozinha e pegar a faca, você pode cortar a maçã e dar para o seu filho comer a maçã. Mas, se você for na cozinha, abrir a gaveta e pegar uma faca e colocar no peito de uma pessoa, você vai ferir a pessoa. Só que a faca, ela ainda é a mesma ferramenta, que ainda tem a mesma função. Ela pode cortar a maçã do mesmo jeito que ela pode cortar uma pessoa e desferir a vida de alguém. O que é que muda da faca que corta a maçã para a faca que desfere e pode até matar? O uso. Simplesmente o uso. Você precisa estudar o arquétipo, você precisa saber como usar. A pessoa que sabe usar uma faca, vai usar a favor dela, vai usar para o bem, vai usar para o fim bom que se destina. A pessoa que não sabe usar, pode fazer o uso da mesma ferramenta de maneira errada, de maneira incorreta. Os arquétipos, eles são poderosíssimos, mas a responsabilidade é sua. A forma que você vai usar, ela tem muito a ver com o tanto que você sabe sobre o uso de cada arquétipo. Então, voltando aqui ao assunto, não significa que cada pessoa tenha um arquétipo. O arquétipo, ela é uma ferramenta que pode ser de símbolo, de figuras, de imagens, como eu falei agora há pouco, não vou me repetir, e que já existem há milênios. Então, não foi algo criado agora, não foi algo que eu inventei. Cau e Jung trouxe essa informação dentro da psiquiatria, principalmente dentro da psicanálise, que é onde ele tem mais força, mais impacto e mais relevância, e que depois disso, vários estudos foram sendo feitos para trazer para a humanidade, para mim, para você, para quem quiser saber como usar essa informação de maneira adequada. Mas, então, se não existe um arquétipo que combina com cada pessoa, como eu sei qual arquétipo eu vou utilizar? Simples. Você precisa identificar qual é o problema que você quer resolver. O que é que você quer? É a primeira coisa que você tem que estabelecer. Uma vez que você estabeleceu qual é o seu objetivo, fica muito mais fácil você escolher arquétipos de imagens, de símbolos, figuras, que combinem a informação para que você chegue mais rápido nesse objetivo. Exemplo. Ah, doutora, eu preciso de mais dinheiro na minha vida, porque eu quero resolver a minha vida financeira. Eu quero vender mais, eu quero ter mais clientes, eu quero fazer mais negócios. Então, você vai encontrar arquétipos que combinam com essa informação e trazem para você. Ou te levam até mais resultados, te trazem mais clientes, você automaticamente começa a ter mais resultados financeiros através do uso desta ferramenta. Mas desde que você use ela para o objetivo que você quer. Então, não existe algo que seja só exclusivo para você, com o seu nome, com o seu RG. Não. Mas existem arquétipos que combinam e que resolvem, né? Que te ajudam a resolver para chegar naquela solução. Naquele problema que você tem, para a solução que você busca, vai ter um arquétipo que potencializa a solução, que potencializa aquele resultado. E basta que você entenda qual é a sua meta, qual é o seu objetivo, qual é o fim que se destina. E ali você encontra os arquétipos que correspondem a esses resultados. Claro que existem combinações corretas? Existem. Existe o jeito certo de ativar esses arquétipos? Existem. Existem todo um tempo de uso, não se aconselha usar o mesmo arquétipo com as mesmas combinações durante X período de tempo? Então, tem todas essas informações corretas, que é o que eu falei no começo do vídeo. Você precisa saber usar, saber combinar. O conhecimento do uso dessa ferramenta é o que te proporciona mais sucesso e mais resultados com aquilo que você busca. Ah, falando em conhecimento, em saber mais e ter mais resultados, eu preparei quatro aulas, não só uma nem duas, quatro aulas, falando mais sobre esse assunto, sobre arquétipos, sobre símbolos, combinações, como você vai usar, a importância de saber usar essa ferramenta e colocar elas ao seu favor. E, sinceramente, eu vou liberar de presente para quem ficou até o final desse vídeo. Se você ficou até o final, saiba que você vai ganhar, acabou de ganhar, né? Esse presente que eu vou liberar para você. Aqui abaixo do vídeo, na descrição, tem um link. Você vai lá no link, aperta nesse link, esse link vai te levar para a página da minha universidade, Tempo do Saber. Lá você coloca o seu nome, o seu e-mail, preenche os seus dados e você já vai para a aula, para a sala de aula online. São quatro aulas que você vai assistir aí da sua casa, do seu celular. É a nossa plataforma de ensino, é online e eu estou dando de presente para você que quer estudar, que quer saber mais e que quer usar essa informação ao seu favor. Faz o seguinte, então, aperta logo no link, vai lá e já começa a estudar agora, porque eu, sinceramente, não sei por quanto tempo a minha equipe vai deixar essas aulas disponíveis lá gratuitamente para você. Então, corre! Quer saber como usar os arquétipos para destravar a sua vida, a sua prosperidade e os seus resultados? Então, faz o seguinte, ó. Eu vou te dar de presente, não só uma, nem duas, mas quatro aulas. Essas quatro aulas especiais, elas foram feitas para te ensinar um pouco mais sobre o uso do arquétipo. E principalmente para que estas aulas te ajudem a destravar a sua realidade agora mesmo. Como elas são presente meu para você, então não vai custar nada por enquanto. Eu, se fosse você, aproveitava logo enquanto é um presente, porque depois, depois você vai ter que pagar para ter acesso a essas aulas. Ó, então faz o seguinte, aqui na descrição deste vídeo tem um link, aperta nesse link agora mesmo, vai lá na página, coloca os seus dados para você ter acesso agora mesmo a essas quatro aulas. Essa página vai te levar lá para a minha plataforma de alunos, a sala de aula virtual da minha universidade Tempo do Saber. Não vai te custar absolutamente nada, porque eu estou liberando de presente para você. A única coisa que você tem que fazer é ir na descrição deste vídeo, apertar o link, colocar os seus dados e aproveitar essas quatro aulas que já estão disponíveis para você estudar. Então, vai logo, não perde tempo. Aperta no link da descrição do vídeo e começa a estudar agora mesmo. Aperta no link da descrição do vídeo.